Vocês vão receber hoje aqui o Santinho. Fotografe o verso do Santinho com o seu celular. Pega o seu celular, fotografe e espalhe, compartilhe na rede, porque são muitos números e muitos candidatos. Quando você faz isso, fotografa com o seu celular, você coloca na sua rede. Siga o exemplo que o Orlandinho pediu. Distribua para 20, 30, 100, 200 amigos o seu Santinho eletrônico. Você pode entrar no celular, sim, para fazer a votação. É permitido. Leve o seu título de eletrônico e leve eletronicamente ou leve em pressa. Mas o eletrônico está no seu celular e ninguém deixa o celular em casa. Todo mundo entra com o seu celular, coladinho. Leve no dia 7 e faça a foto da sua chapa no seu celular. Ok? Quem te quer ok, faz assim com o braço direito. Positivo! É! Beleza!